A Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, promove cursos sobre processo coletivo. O encontro vai até sexta-feira. O diretor-geral da Infam, o ministro do STJ, Herman Benjamin, fez questão de garantir as presenças de representantes de todos os estados brasileiros e de todos os tribunais estaduais e federais. Aqui nós estamos, a rigor, trazendo especialistas teóricos e práticos de todo o país e com isso democratizando o conhecimento acerca desses temas extremamente complexos e relevantes para a prestação jurisdicional. O caráter democrático mencionado pelo ministro Herman Benjamin na abertura oficial do encontro se materializa na participação efetiva de todos os magistrados aqui presentes. Eles têm a oportunidade de compartilhar experiências, ideias, críticas, dúvidas e sugestões relativas ao processo coletivo no Brasil. O segundo curso nacional, o Juiz e os Desafios do Processo Coletivo, aborda o tema sob diferentes aspectos. O ministro do STJ, Moura Ribeiro, presidiu a primeira mesa sobre a proteção dos direitos coletivos e o novo Código de Processo Civil. Essa ideia da escola abrir as portas para um evento desse porte, para a gente poder sacudir a mente e pensar um pouco mais da forma coletiva no que o judiciário pode efetivamente atender de modo mais célebre, mais rápido, mais prestativo e com segurança jurídico a toda a coletividade. O ministro do STJ, Joel Ilan Passiornik, foi o presidente da mesa que teve como tema a sentença, a competência jurisdicional e a abrangência da coisa julgada no processo coletivo. É um tema que sempre trouxe muita inquietação para juízes e para operadores do direito. Eu acho que essa iniciativa da escola é muito boa porque permite essa oportunidade de que se traga a debate um tema tão sensível como esse. Os painéis de oficina são compostos por juristas e professores renomados de direito. O encontro vai até sexta-feira no Auditório da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.